Opa, então olha aqui ó, madeira autoclavada, esse aqui é o sistema, tá vendo como o produto do processo de autoclave ele funciona? Olha aqui ó, dependendo da quantidade do produto e da madeira, no caso aqui é eucalipto, aqui no Brasil basicamente são duas madeiras a ser tratada com sistema de autoclave, que é eucalipto e pinus, são essas duas madeiras basicamente, basicamente não, são as únicas duas madeiras que eu saiba que sofrem tratamento de autoclave para dar resistência nela, já que é uma madeira mais comum, então esse processo faz com que a madeira dure entre 10 e 20 anos, dependendo da quantidade de produto que é colocado na madeira. O produto ele age até o cerne, no caso aqui ó, dá para ver o cerne ainda intacto, vou mostrar uma outra ali para vocês. Essa aqui já tem um cerne um pouco menor, o produto agiu mais, também é uma tora menor né, então esse aí é o processo de autoclave. dá uma resistência bem maior na madeira. Essas toras aí do nosso galpão campeiro de madeira, todas elas passaram pelo processo de autoclave. Olha aí ó, tá bom? Então é o tipo de madeira que tem um custo-benefício muito bom. Durabilidade, preço bom em relação às madeiras nobres, e já que as madeiras nobres estão cada vez mais difíceis de se adquirir, né? Fica aí a opção do eucalipto e também do pinos, que nós não temos aqui, a gente não está usando, a gente está usando só o eucalipto. Mas são essas duas opções do autoclave, eucalipto e pinos. Mão na obra construção civil, inscreva-se, ative o sininho, e não esqueça de deixar seu like.